Música Uma notícia muito triste nesta quarta-feira à noite está tomando conta das redes sociais a jogadora de futsal Pietra Medeiros do Toboão Magnus morreu aos 20 anos de idade muito jovem Pietra estava internada há mais de 10 dias com diagnóstico de hepatite autoimune ela realizou um transplante de fígado nesta semana mas acabou não resistindo e faleceu com o Toboão Magnus Pietra foi campeã das Libertadores Feminina de Futsal de 2022 o clube comunicou a morte da atleta em um post nas redes sociais é com muito pesar que comunicamos o falecimento de nossa atleta Pietra agradecemos a todos que se uniram nesses últimos dias desafiador e oraram por ela desejamos muita força a todos os familiares e a nosso grupo a foto vai colorida e com esse sorrisão lindo publicou a equipe grandes nomes do futsal lamentaram a morte de Pietra entre eles Falcão o ex-jogador publicou uma foto ao lado da jogadora que Deus te receba de braços abertos e conforte a sua família futsal em luto escreveu Falcão o velório foi realizado às 14 horas no ginásio Ayrton Senna em Toboão da Serra 0 Obrigado.